Eu não sei se vem de Deus, do céu ficar azul, ou virar dos olhos teus. Essa cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer, e o céu perder o azul. Entre o mar, entardecer, alga marinha, vó na mares, e a buscar ali, um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate finca a pé, a sangue de E até o sol nascer. Amarelinho, queimando o mansinho, cedinho, 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 corre vai dizer pro meu benzinho, dizer assim o amor é azulzinho. Amarelinho, queimando o mansinho, cedinho, 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 corre vai dizer pro meu benzinho, dizer assim o amor é azulzinho. Eu não sei se vem de Deus, do céu ficar azul, ou virar dos olhos teus. Essa cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer, e o céu perder o azul. Entre o mar, entardecer, alga marinha, vó na mares, e a buscar ali, um cheiro de azul. Essa cor, essa cor não sai de mim, bate finca a pé, a sangue de E até o sol nascer. Amarelinho, queimando o mansinho, cedinho, 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 corre vai dizer pro meu benzinho, dizer assim o amor é azulzinho. Amarelinho, queimando o mansinho, cedinho, 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 corre vai dizer pro meu benzinho, dizer assim o amor é azulzinho. Amarelinho, queimando o mansinho, cedinho, cedinho, corre vai dizer pro meu benzinho. Tchau, tchau.